E aí gente, como é que vocês estão mano? Hoje eu vim aqui dentro do banheiro para conseguir falar com vocês porque o Gabriel não pode escutar. Hoje eu estou aqui para dar um presente, na verdade realizar um sonho que o Gabriel já tem há muito tempo. Bom, a parada é que o Gabriel me pede uma Airsoft já faz bastante tempo, só que o problema é que a Airsoft é muito cara, eu nunca tive condição de comprar uma para ele. E aí um tempo atrás, quando eu vim aqui para a casa nova, eu decidi finalmente comprar uma Airsoft. Só que infelizmente, a Airsoft que eu comprei é pesada demais, é uma 12, uma espingarda, e ele não consegue usar porque ela é muito pesada e é muito forte também, então tipo, para ele não serve, tá ligado? Ele não consegue brincar. E aí, para quem não viu, no vídeo de ontem eu fui lá na loja de Airsoft para comprar para ele uma pistola, uma arminha que fosse pequena, barata, também leve que ele conseguisse brincar. Dá uma olhadinha como é que foi ontem, velho. É melhor vocês verem do que eu ficar explicando. Tem várias roupas, inclusive a última vez que eu vim aqui, eu comprei tipo tudo, colete, essa... Eu não lembro qual é o nome disso aqui, mas eu comprei isso aqui também, eu comprei a botina, comprei a calça, o bonezinho também, para quem não lembra. Acho que eu só não comprei a luva mesmo, né Paty? E tá, a gente hoje está procurando uma coisa mais simples, amigão. Será que você pode me ajudar? Claro, com certeza, cara. Eu preciso de uma arma para o meu irmãozinho, ela é criança ainda, tem 11 anos. Fechou, fechou. Cara, assim, as pistolas mais simples que a gente tem aqui na loja seriam essas pistolas de mola, né? Bom, gente, essa daqui foi a 12 que eu comprei há muito tempo atrás, na verdade tem uns 3 meses, e ela é muito pesada, tipo, você precisa puxar esse cartucho aqui para trás para ele colocar a bala dentro da escopeta para você poder atirar. Só que como é muito pesada, o Gabriel não consegue brincar. Eu comprei essa 12 justamente para que a gente pudesse brincar junto, só que tipo, ele não consegue. Toda vez que ele vai atirar eu preciso pegar ela, preciso colocar bala, preciso fazer de tudo, porque tipo, ele não consegue nem apertar no gatilho de tão pesada que é, tá ligado? E aí ontem eu fui nessa loja de Airsoft e comprei para ele uma pistolinha de Airsoft, que é um pouquinho mais leve, um pouquinho menor, e eu acho que vai servir para ele sim. Só que ele passou o fim de semana na casa do pai dele, só que ele acabou de chegar em casa, tá lá no quarto dele, e a gente vai fazer essa surpresa para ele, e eu espero de verdade que ele fique muito feliz, porque foi de coração, velho. Comprar essa pistolinha para ele é uma conquista para mim, cara, porque tipo, quando eu era criança eu também queria ter esse tipo de brinquedo e tudo mais, só que eu não podia, tá ligado? Porque para mim é, obviamente, ainda é caro, mas naquela época era impossível de eu conseguir. Então tipo, eu tô realizando um sonho aqui, dando esse presente para o meu irmão, e é claro que eu também vou brincar, né velho? Afinal, eu também gosto. Além do Airsoft dele, eu comprei também um pacote com 4 mil balas, ou seja, vai dar para a gente brincar para caramba. Enfim, primeiro eu vou dar para ele e a gente ver direitinho como é que são as coisas, demorou? Então antes de mais nada, eu já quero pedir para todo mundo clicar demais no gostei, vamos chegar nesse vídeo aqui a 100 mil likes, e desculpa por estar falando meio baixo, mas é que tipo, se eu gritar ele vai ouvir, entendeu? Então vamos parar de enrolar, vamos lá no quarto dele falar com ele agora, para entregar o presente, e vamos ver se a gente consegue brincar ainda hoje, porque, infelizmente, já escureceu, velho. O bom é que aqui em casa tem um refletor que ele pega ali na parte de baixo da casa, só que eu acho que do mesmo jeito não vai dar, velho, mas a gente vai tentar. Gabriel? Posso entrar? E aí, mano? Opa! Beleza? Feliz Páscoa, velho. Valeu, você também, mano. Obrigado, um ovo da Páscoa, mas Feliz Páscoa. E aí, como é que foi ir lá com o seu pai? Fui tranquilo. Ganhou alguma coisa? Ganhei. Sério? Deixa eu ver. Ah, vem aqui. O que você ganhou? Eu ganhei esse ovinho da minha tia, e ganhei esse daqui do meu pai. O que que é? Um ovo da Páscoa? Vem uma bola junto? Mentira. Que da hora. Olha isso. Ah, uma bola de futsalzinho? É, pequenininha. Depois eu vou querer brincar, hein? Pode ser. Mas enfim, vamos lá no quarto que eu tenho uma surpresa para você, velho. Vamos. Bom, como eu não te dei... Na verdade eu te dei ovo da Páscoa, mas a gente não conseguiu achar o que você queria, certo? E você me pede uma coisa já tem bastante tempo. E tipo, só que era muito cara, mas eu fui lá, comprar e comprei e tudo mais. Então senta lá na sua cama. Cama que eu vou te dar. Fecha o olho. Coloca a tua coisa na frente. Isso. Pera então. Coloca no rosto. Boa. Vou pegar o toquinho e deixa aqui. Beleza, show de bola. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Tá na tua mão. Beleza. Vamos lá, Gabriel. Tira a... É o que, mano? É uma Glock? É. Não. E aí, o que você achou? Nossa, não. Eu acho que ela tá com bala. Calma, calma. Nossa, sério. Muito obrigado. Vamos lá. Temos juntos, mano. Vamos ver. Eu acho que ela tá com bala. Não, não. Pera aí. É só você precisa fazer isso aqui e puxar para trás. Vamos ver se vai conseguir. Eu comprei. Tem que ser forte. Tenta com a outra mão. Tenta com a outra mão. Tenta com a outra mão. Cara, eu tô puxando. Tem que puxar até o final. É... Uau. Não consegue também, velho? Não. Ah, não é possível. Tá de brincadeira. Não. 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 Não consegue? Ah, eu não acredito. Eu tô muito chateado, velho. Segura e puxa, Gabriel. Espera. Não. Não consegue, mano. Não vai. Ai, não vai. Tá. Vai. Você grava aqui. Eu vou te ensinar. Vai então. Poxa, tô muito chateado. Eu achei que ia conseguir, velho. Vou puxar aqui, ó. Até instalar. Acho que você tá puxando do jeito errado. Eita. O que você achou? Caramba. Nossa. Deixa eu ver. Pensa aqui. Vai. Eu acho que você conseguiu. É que você tem que puxar mesmo. Não puxa e solta. Puxa até o final. Isso. Não vai mesmo. Sério, mano. Não. Tá faltando feijão aí, velho. Não, esse não. Tem que ser... Quase. Tenta puxar assim. Não. Não vai mesmo, mano. Putz, que azar, velho. Caramba. Aqui é pra regulação automática. Você tem que fazer academia, mano. Fazer uma musculação. Você tá conseguindo... Ô, Paty. Caramba. Eu vi até pente, mano. Sim. O que você achou? Mas é top, né? Morde mais. Pega aqui. Pega aqui. Da hora. Nossa, muito da hora. E aí, eu camprei também, é claro, pra gente brincar só 4 mil bolinhas. Olha aqui, ó. Tirei aqui na tua roupa. Nossa senhora. Caramba. Bom, pelo menos você vai... É, a gente vai poder brincar de qualquer jeito. Acho que se você ficar treinando, você consegue, velho. Mano, sabe qual que é o bom dela? É uma Glock, né? Deixa eu ver. Eu acho que é uma Glock. É, o bom dela é que tem modo sem automático. Ou seja, tipo... Se eu pego, só coloco o pente e recargo uma vez e ela tipo... Entendeu? Ele não conseguiu. Não, puxar? Lembra que eu falei pra você? Faz, faz o C. Não, vocês estão fazendo errado, né? Não, já foi? Nossa, já quebrou aí, ó. Você quebrou. Quebrei que jeito? Eu nem vi que saiu. Bom, você quebrou, Paty. Tá brincando. Não é possível. Não, é só desconectar aí. Conecta então. Não quebrou não. Conecta. Meu Deus, errou os técnicos, pessoal. Só vendo o tiro. Pronto, gente. Consertado. Era só encaixar de novo. Bom, pega as balas aí, Gabriel. Vamos lá. Vamos testar ela lá fora, velho. Olha, eu vou pegar essas pequenininhas aqui por enquanto mesmo. Tá. Agora, Gabriel. Vai, bota a pente aí. Vai, mira e atira. Espera. Quase. Não vai. Não vai? Não. Caramba. Cara, isso aqui é pra regular alguma coisa. Sabia que eu acho que dá pra deixar ela automática? Tipo, dá um tiro e nem precisa carregar e já vai. Não, só dá? Eu acho que não. Não vai, velho. Não vai. Que chato, mano. Tá, segura aqui. Cara, você vai ter que fazer uma academia, mano, pra você aprender, velho. Da hora demais, né, mano? Nossa senhora. Cara... Muito louca. Vai, faz uma pose aí, quero ver. A Resident Evil, hein? Mira, mira. O zumbi tá vindo. Você vai fazer? Ô, louco. Que massa, hein, mano? Aqui no Resident Evil, o cara, tipo, ele anda com a pistolinha assim. Uhum. Aí quando vai, vai, vai assim. É. Bora fazer uns obstáculos? Bora. Mano, e o da hora que é dela, ela tem pente, tá ligado? Aham. Mais pra frente, quando a gente começar a competir, ou se a gente for brincar e tal, dá pra comprar mais pente e deixar no bolso, tá ligado? Aí quando acaba um, tira um e coloca outro. Sim, quando acaba um, acaba um, tipo, no jogo, tipo, se essa e tal, acaba um, pega esse daqui e joga, sei lá, deixa na grama, sei lá, pega o outro e vai lá e você encaixa. Vai, Gabriel. Tô objetivo acertar aqui, mano. Acertar é mito, hein? Eita. Não foi. Não deu muito certo, hein, velho. Mais uma vez. Quero ver, hein, mano? Bora, Gabriel. Onde você acertou? Lá no ferro? Acertou? Não. Ô, sabe o que é legal? O quê? Carregar a doze e aí, tipo, deixar essa daí no bolso. Aí você tira com a doze e puxa essa daí do bolso. Tu acaba a bola do doze, coloca nas costas, pega assim e já... Da hora, da hora. Nossa. Vai, um alvo mais fácil agora pra você, hein. Aquele tapete. Bora. Pente fácil, mano. Então vai, ué. Errou. Não era fácil? Pente fácil, mano. Então vai, ué. Ah, mano. Isso daqui é igual no Fortnite, mas você tá mirado aqui, ó. A bala faz assim, mano. Mano, eu atirei numa stand de tiro, mano. Nossa, eu queria. Eu fui lá hoje... Demi-4? Aham, de fuzil. Nossa. Cara, tinha um AK muito louco lá, velho. Cada hora, hein. Você não pode carregar com o dedo no gatilho, velho. Não vai mesmo, mano. Não vai? Vai, Gabriel. Tenta lá mais uma vez. Quero ver. Vai, então. Meu próximo alvo agora é o Hulk. Mentira. Vai. Acabou a bala. Acabou a bala. Ai, ai. Mas e aí? O que você achou, sinceramente? Muito top. Muito top, né? A gente tem que fazer uma foto e postar no seu Instagram segurando ela, né? Pode ser, mano. Pode ser? Pode ser. Você quer tentar fazer 12 pistolas pra ver como é que vai ser? Ah, o problema é que vai... Pode ser. Você consegue carregar pra mim? Eu carrego? Bora, então. É, pessoal. Infelizmente deu ruim. Existe uma Airsoft que eu acho que o Gabriel conseguiria segurar muito tranquilo, que é as Airsofts a gás. Só que o problema das Airsofts a gás é que você tem que cuidar muito, tem que abrir ela, limpar ela, tem que comprar o gás também, tem que ter muito mais cuidado. É, exatamente. Elétrica? Ah, tem a elétrica mesmo, só que é elétrica na pistola. É, M4 e tal. Mas também. É, se o pessoal quiser a gente pode ir lá também, voltar naquele lugar e comprar uma que o Gabriel consegue usar. Dessa vez comigo. É, dessa vez com o Gabriel. A última vez você não foi, né? Não fui nenhuma das vezes. Não foi nenhuma vez? Nunca fui. Pois é. O cara até falou assim pra mim, ele tinha que estar aqui junto pra ver o que seria melhor pra ele. Mas é muito real, né mano? Olha isso. É da hora. Muito louco, velho. Se você tá pensando em comprar a Airsoft, se você é menor de idade, peça pros seus pais. Com certeza, obviamente. E se você for maior de idade mesmo assim, sempre tem que lembrar de sempre deixar a ponteira laranja. Se não... Se as vezes vem e pensa que é de real, já... Vem pra polícia. Dá ruim, né? Dá ruim. É, mas eu acho que nem dá pra comprar a Airsoft que é menor de 18. Acho que nem consegue, entendeu? Mas de qualquer forma, se você for brincar com um Airsoft, sempre tem um adulto perto de você pra te ajudar a manusear. Porque é muito perigoso, velho. Se você atirar no teu olho, pode dar muito ruim. E também, tipo, nos jogos de Airsoft, normalmente, eles usam óculos. Sabe aquele óculos de vidro? Porque senão, às vezes, tipo, se eles atirarem no olho, vai dar no óculos. Ou dentro do olho. Bom, pra quem não viu o vídeo de ontem, eu vou pedir pro editor colocar um pedaço da hora que eu tava atirando na estante de tiro. Porque, tipo, mesmo eu tendo 20 anos e tudo mais, o cara mesmo assim falou pra eu usar o óculos e eu atirei lá e foi bem bacana. Dá uma olhadinha aí. Acertei algum já? Eu nem sei se acertei. Eu acho que não tô acertando nenhum, sabia? Bom, Gabriel, vamos ver se você pelo menos aprendeu a recarregar, né? Porque, tipo, isso você já tem que saber. Dá 12. Você lembra como é que recarrega? Sim, claro. Hum, vamos ver então. Eu acho que nesse cartucho aí cabe 10 balas, se eu não me engano. Tem uma hora que você vai forçar e, tipo, não vai dar pra colocar mais. É, isso aqui. Pronto. Foi? Não, o que é isso? Você tá fazendo errado, velho. Tava com a mão em cima, ó. É só fazer isso aqui, ó. Aí, isso. Puxa aí. Puxa o cartuchão. Pera. Não, não, não. Tá fazendo errado, velho. Não, Gabriel. Aqui, ó. Puxa aqui. É que eu não consigo, eu nem tenho carinhão. Pronto. Só puxar. Aí, foi. Pô, velho. Coloca aí, isso. No outro lado, não. Do outro lado. Do outro lado. Velho, ele tá fazendo... Não. Não sabe, hein, Gabriel. Já aprendeu tudo. Não, sabe nada. Sei, sim, ó. Tá passando vergonha, velho. É com a seringa que se enfia aí, não é com a mão. Então... Aí, não vai. É só você apertar. Tá apertando. Apertar aqui em cima. Pronto. Beleza. Tá. Então vamos fazer o seguinte. Levanta aí. Eu vou carregar pra você deixar, na verdade, pra disparar. E aí a gente vai fazer uns obstáculos. Beleza? Pode ser, mas lá fora, né? Sim. Beleza, gente. O alvo é esse flamingo aqui. É uma boinha de flamingo. Um homem com uma espingarda e com uma pistola no bolso, tá? E temos outros caras que tropeçou na piscina e quase caiu. Então vai, Gabriel. O objetivo é pelo menos estourar aquilo ali. Errou. Agora você puxa a pistola, entendeu? Esse era o objetivo. Isso. Quase. Nossa, você tá mal, hein? Quase. Mais uma tentativa, vai. Vai. Acho que acabou a bala, hein? Eu também. Vai, agora a pistola. Puxou a pistola. Errou. Acertei. Acertou? Pegou bem no biquinho do caminhão. Mas eu ia ter furado. Então eu recarrega a pistola então. Vai, agora é a minha vez, hein? Vamos ver se eu consigo derrubar isso aí. Bora, Gabriel. Acertei. Não furou. Errei. 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 De novo. Errei. De novo. Acabou a bala. De novo. Mano, daora demais a pistola, hein? Muito daora. Eu tava até falando, inclusive, que eu queria pra mim. Não, essa daqui é tua, entendeu? Ela é muito grande, velho. Você não acha que a gente precisa de mais? Ah, não sei. Mas essa daqui é minha. Tá, mas eu quero uma pistola pra mim também. Essa que eu tô falando. Eu posso comprar outra vez a elétrica ou a de gás, aí você me dá essa daí, que você não vai conseguir usar mesmo. Ah, então eu compro uma elétrica, porque tipo, elétrica é bem melhor do que a gás. Porque é só carregar a bateria, colocar as bolinhas no pente e atirar. É, mas não tem tanta graça também, né? Oi? Não tem tanta graça como uma normal. Dá tiro mais forte que é normal. Você acha? A gás dá tiro mais forte que é normal. Não, a gás dá. E a gás faz um barulho mais alto também. Parece bomba, né? Aham. Você meio que coloca, acho que é um gás... Sim, você compra um gás... Só que o problema é que tem que cuidar muito, velho. O cara até falou, ó... Leva de gás pra ele. Vamos ver se a gente acha, né? Mas e se o pessoal quiser, velho? É. A gente pediu uma meta nesse vídeo aqui. 200 mil likes? 200 é muito, velho. Eles não conseguem. Eles conseguem. Eu duvido. Então tá bom. Se você conseguir, o que você faz? Eu te dou qualquer arma que você quiser. Sério? Qualquer uma. Se chegar a 200 mil likes, qualquer arma. Qualquer uma. Eu vou escolher uma M4 elétrica. Ou a K. Não, é M4. Eu vi uma K lá. Vou mostrar aqui, ó. O pessoal que não me segue no Instagram perde tudo isso, Gabriel. Mas se liga. Tem até sniper. Olha, hoje eu fui lá no stand de tiro e o cara me mostrou. João, eu sabia que tem até... Olha essa casa. Tem até sniper de... Olha essa casa. Gente, quem não me segue no Instagram perde tudo isso, velho. Porque muita coisa que eu não mostro aqui no YouTube, eu mostro lá no Instagram. Então tipo a stand de tiro e tudo mais... É que não tá carregando porque eu tô aqui fora. É, a internet não tá pegando. Mas... Mano, tem muita coisa louca, velho. Muita coisa legal mesmo. Mas então é isso. Se chegar a 200 mil likes, tá fechado. Ou uma M4 ou uma K. Ou uma K. Fechou. Tem AUG também. Ah, tem um monte, velho. Eu tava vendo na internet, mano. Tem até sniper, WP mesmo. Tem mesmo? Claro que tem. Depois eu te mostro as fotos. Aham, depois eu te mostro as fotos. Bom, gente. É isso aí, velho. Espero de verdade que vocês tenham gostado, velho. Se vocês gostaram, é claro. Eu peço pra todo mundo já clicar demais no gostei. Vamos chegar nesse vídeo aqui a 100 mil likes. Porque na verdade 200 mil likes. Porque se chegar a 200 mil likes, a gente vai, né... Voltar na parada da iSoft. Vai encontrar mais uma. Eu vou poder escolher qual você quiser. Qual você quiser. Se chegar a 200 mil. Mas eu duvido muito que chegue a 200 mil, tá? Bom, vamos ver então, gente. Mas é isso, pessoal. Além disso também, o pessoal, o dono da loja que eu fui lá comprar, a iSoft, conheceram o meu canal e me chamaram pra gente ir lá no stand de tiro deles. Não nesse stand que eu mostrei pra vocês, mas é um campo aberto pra gente fazer guerrinha e tudo mais. Se vocês quiserem também, comenta aqui embaixo. Clica no gostei. E eu vejo o seu nome porque é vídeo novo todo dia. Não se esquece de se inscrever no canal. João, cara, então tem um monte de lugar pra você jogar iSoft. Tipo, casa abandonada. É muito da hora, mano. Sim, sim, tem muito lugar, velho. Aproveitar que eu ganhei uma GoPro também no meu pai. Ganhei uma GoPro. Então a gente consegue fazer várias filmagens e tudo mais. Então é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo até o final. Valeu, não se esquece de me seguir lá no Instagram porque tem muita coisa que eu não mostro aqui no YouTube. Eu mostro lá do meu dia a dia. Se você gostou desse vídeo, explode esse vídeo de like. É vídeo novo todo dia, duas vezes por dia. Um, onze horas, onze e meia da manhã e um às oito da noite, beleza? Tamo junto. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, velho. Valeu, falou e... Tchau! Já carregou pra gente brincar ou não? Já. Então vamos, né? Falou!